Os nossos convidados para você que está em casa agora, falando de saúde, qualidade de vida, gente, atividade física sempre. Estou recebendo o Adriano Gomes, que é professor. Qual o nome certo, professor? Rapkidô. É Rapkidô? É, Rapkidô, um yang kwan. Um yang kwan. Vai falar coreano, hein, Tatu? Complicou, hein? Tem que ter um destrava-língua aqui. E também a Samanta Oliveira, que é atriz e aluna. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom, querida? Desde quando você pratica essa arte? Seis anos. Já? Que maravilha. Há seis anos. Eu procurei um esporte que fosse bom para o corpo e para a mente, né? Ah, esse esporte é uma maravilha, né? É, exatamente. É um equilíbrio total. É muito bom, por ser oriental, né? Por ser milenar também. Então, eu acho ele perfeito para isso. É onde a gente encontra o equilíbrio. Me fala um pouquinho dessa arte, ô mestre. Você já é mestre? Não, ainda não. Estou a caminho dele. Professor. Hapkido é uma arte marcial coreana, de origem coreana, de defesa pessoal, né? A tradução de Hapkido significa rap, significa harmonia ou união. Ki, energia. E do, caminho. Então, seria um caminho de você harmonizar ou unir a sua energia vital. Então, ela é constituída de socos, chutes, torções, projeções, quebramentos. E nos níveis mais avançados, você começa a trabalhar o uso de armas. Espadas? Que seria bastão, espada, tonfa, leque, bengala, né? São armas, algumas armas tradicionais coreanas e outras armas orientais. Há quanto tempo que essa luta, o Hapkido, está no Brasil? No Brasil, ele está desde 1970. 70? Isso. Quando ele começou a vir por essa época. Aí ele começou primeiro nos quartéis, né? Em Quintaúna, ele foi que iniciou o projeto do Hapkido no Brasil. Aí depois foi tomando uma outra... Aí foi saindo dos quartéis, do âmbito militar e foi indo para as academias. Ela é considerada a arte mais completa? É uma das mais completas do mundo. É considerada hoje uma das mais completas do mundo. Que bom, porque traz equilíbrio. Tem muitas alunas, isso que eu quero saber, que eu adoro a mulherada lutando, gente. Tem, a gente tem um público legal, assim, feminino, porque, assim, o legal... O que as mulheres estão buscando? Hapkido? Vamos pôr, assim, tudo um pouco, né? Então, assim, desde, como a Samanta falou, equilíbrio, para a defesa pessoal, né? Forma também. Forma física, né? Você trabalha muito a parte de perna, então, isso te dá um... um tônus muscular legal, para poder fazer. Para estar sempre em forma. Lasticidade, também, tudo. O legal do Hapkido é que, assim, não é uma luta que você... a luta se adapta a você. Ela tem uma gama enorme de golpes e formas de serem feitas. Então, cada pessoa... E ela é para o Catá também? Tem Catás? Tem, tem alguns, que a gente chama de Rion. E tem faixas também? Muda? Tem faixas, são 12 faixas até a preta e depois a preta até o último grau e nove graus. É mais faixa, então, que o Karatê, né? Sim. Branca, amarela, vermelha, laranja, roxa... É, no nosso é branca, amarela, laranja, verde, roxa, azul, marrom, vermelha, vermelha com preto, preto com branco. Aí vem primeiro dan, segundo, terceiro, até nono dan. Que maravilha, gente, completasse. É mais que o Karatê. Eu fui, antigamente, né? Long time ago, na época do Rio de Janeiro, eu fazia Karatê. Eu era Karatê. Mas eu acho Karatê... Muito, muito bom. Mas eu adoro. E me fala um pouquinho para você, o que trouxe benefício? Hoje, o antes e o agora. O antes e o agora, bom, a elasticidade, o corpo também, assim, melhorou muito. Concentração, percepção. É difícil, você é atriz, né? É, é um ofício. Uma mulher super bonita e, de repente, as mulheres têm medo. Você sabe, de começar a fazer luta, machucar, ficar com hematoma. É, mas não é o caso, né? Do rápido que dou. Porque você se concentra para poder ir. É uma dança também, né? Não é só aquela torção, aquele quebramento, o chute e tudo. Tem uma série de coisas e aí, no decorrer que você começa a fazer a luta, aí você começa a sentir melhor as coisas, a ver as coisas com outro olhar. É bem diferente. E é bom a concentração para você que é atriz, porque você trabalhando esse equilíbrio, esse controle, esse autocontrole, você deve ajudar até no seu trabalho, né? Com certeza. Tem mais concentração e decorar muito mais fácil. Trabalha muito a mente. É muito bom. E quem te incentivou, Samanta, a começar? Tinha alguém que você conhecia, que fazia rápido? Não, não, eu estava em busca mesmo. Aí eu fazia musculação na academia, onde ele dava aula. Hoje ele tem a academia dele. Mas eu fazia musculação lá e acabei conhecendo o Adriano. Quem é delícia? Quantos alunos já, Adriano? A gente está, na minha academia, a gente está por volta de 40, 50 alunos. Ah, delícia. E crianças podem praticar? Sim, pode. Pode começar cedo também? O trabalho de criança é um outro, é diferenciado justamente por causa dessa coisa de torções. Então, na criança, a gente vai trabalhar lateralidade, coordenação motora, vai pôr eles para chutar bastante, saltar bastante. Aí depois que ele começa... Tem chão também? Tem, só que é um outro foco de chão. A ideia é que se você for levado ao chão, você se desvencilhar rápido para... Saia rápido, né? É, porque assim, como é uma defesa pessoal, é um pouco complicado. Imagina que você é na rua, ou está de salto de saia, como que você vai para o chão? Então, é aquela coisa, você tem que... Não, até vai. A mulherada vai, né? Mas se você puder resolver a situação em pé, é muito melhor. Você nunca pode, então, pegar um lutador de jiu-jitsu, né? Você não pode nunca deixar, você não sabe se ele luta de jiu-jitsu, jogou no chão, acabou, né? É. Então, aí o Rápido trabalha isso. A gente vai trabalhar o chão para tentar sair dessa... Ou dificultar ao máximo a vida dele. Eu sou suspeita, professor, que eu adoro artes marciais, eu sou apaixonada. Então, eu adoro todas as artes e também adoro boxe. Eu sou aquelas que amo, eu amo luta. Eu acho que toda mulherada deveria fazer luta, porque é muito bom. Tem pergunta para vocês. Diga-me, a Baiana. Tem uma pergunta da Vanusa. Assisti uma aula de Rappi Kiddo no início do ano e me surpreendi em ver uma mulher jogar um cara de mais ou menos 80 ou 90 quilos no chão. Como isso acontece? Técnicas? É, isso pode ser técnica, existe a técnica certa, treino e vamos colocar, existe a situação, né? Dependendo de como ele vai ser jogado, às vezes é mais fácil uma pessoa baixa projetar, vamos chamar assim, uma pessoa mais alta do que o contrário, né? Porque vai usar o equilíbrio do corpo, vai trabalhar centro de gravidade, uma série de coisas, mas é possível sim. Quanto tempo, professor Adriano, você precisa já para estar num nível bacana, assim, um ano, você já está legal? Sim, depende muito do aluno, né? Assim, se o aluno se dedicar, for aquele aluno que está ali, vamos dizer, suando, dobou, aí ele, em um ano, ele está bem. Ele está com algumas técnicas bem afloradas. Vamos falar da academia, onde fica o telefone, o site? Vamos. A academia fica na Avenida Ibirapuera. Nossa, fácil. É, 2535, aqui em Moema. O site da academia é www.institutofenix.webnode.com. O telefone lá é 5051-4061. 50? 51-4061. Você vai fazer uma demonstração para a gente, né? Vamos. Samanta, e você, como atriz, o seu trabalho? Também quero o seu site, o seu telefone. O meu e-mail é salvasconceros, arroba hotmail.com. Tem algum contato que você queria deixar de telefone? É, ou também, samioliver, samitracinhooliver, arroba hotmail.com, e o telefone que está... Está ali, é. Está ali. 3287-1450. Isso, isso. 3287-1450. Fácil. Então, por favor, faça uma demonstração, que eu estou super curiosa, querendo ver. Vamos lá. E o kimono é lindo, hein, professor Adriano? Obrigada. Adorei. Aqui fica de frente para lá. Você pode ir falando em algum golpe que ele ensina a falar? Eu vou fazer o agarramento por trás, né? Segurando os braços dela, por cima. O segundo seria uma gravata, pescoço. É difícil sair de gravata, né? É. É. Pode ser assim, vou torcer a mão para cima também. Agora faz torcer a mão para cima, né? Vou judiar, por favor, do professor. Oi, de frente. É só na demonstração que você vai conseguir essa manta. Tá bom. Agora um agarramento por baixo dos braços. Tá. Também assim. E nariz de novo. Isso. É sempre nariz, Samanta? Sempre nariz. A gente procura, assim, vamos pôr... Não importa o tamanho da pessoa, ela sempre vai ter pontos sensíveis. Joelho, nariz, garganta, genital, né? Não importa o tamanho da pessoa, não importa o tamanho da pessoa. Não importa o tamanho da pessoa. Até a próxima. Até a próxima.